Estamos de volta com o Filosofando, hoje falando sobre as reencarnações de Emmanuel. No livro Cementeira de Luz, organizado por Wanda Joviano, há um curioso estudo acerca das reencarnações desse espírito, bem como de seus personagens históricos. Emmanuel foi a reencarnação de Públio Lentulus, cuja história e comovente processo de conscientização, já citamos, está no livro Há Dois Mil Anos. Foi Nestório, personagem de 50 anos depois, foi o padre Damiano no livro Renúncia. Há, porém, duas outras reencarnações citadas pelo próprio Emmanuel. Uma delas está no livro Ave Cristo, na personagem do pensador Basílio, nascido em Roma, filho de escravos gregos. Nesta personalidade, teve uma vida de muitos sacrifícios. Viaja para a ilha de Chipre, onde mergulha em estudos filosóficos, e recebe a personagem Lívia como uma filha, e segue, então, a sua história relatada neste livro. Infelizmente, e eu diria imprudentemente, algumas pessoas o confundiram com outro Basílio, Este, nascido na rica família de Basílio Velho, um famoso retórico, em Cesareia, na Capadócia, e um dos mais influentes teólogos a apoiar o credo de Niceia. Foi também adversário das heresias que surgiram nos primeiros anos do cristianismo, como religião oficial do Império Romano, lutando principalmente contra o arianismo e os seguidores de Apolinário de Laodiceia. Sua habilidade em balancear suas convicções teológicas com suas conexões políticas fez de Basílio um poderoso advogado da posição onisciana. Portanto, dado o histórico de vida da redenção de Emmanuel, e esse infeliz personagem da história, jamais Emmanuel poderia ser a reencarnação de alguém que pudesse contradizer a Jesus, não é mesmo? Quando afirmamos alguma coisa com relação aos queridos e grandes personagens da história do Espiritismo no mundo, precisamos tomar o máximo cuidado. É necessário pesquisar, e muito, para que não confundamos os queridos personagens com outros que semearam a discórdia e a confusão entre as pessoas, e no próprio cristianismo. Sabemos o resultado desse processo de Niceia, a completa distorção dos ensinamentos de Jesus, além da sua divinização e o seu afastamento de todos nós para toda a eternidade, se não fosse a sua imensa misericórdia e compaixão, enviando até nós o missionário Allan Kardec, e ele próprio voltando, como Espírito da Verdade, a proceder à releitura de seus ensinamentos, desta feita, cercado por todos aqueles que lhe conservaram a fidelidade. E você, querido internauta, fique atento, não aceite essas revelações, entre aspas, desprovidas de todo e qualquer embasamento histórico e legitimidade espírita. Prossegamos com o livro Ave Cristo. Ali, o nosso querido benfeitor Emmanuel revela que a cidade de Lyon, na França, notabilizou-se por ser a cidade dos mártires cristãos. Não é ao acaso que Allan Kardec nasceu ali, não é mesmo? Em nosso grupo de estudos do Ver, Visão Espírita da Religiosidade, estudamos, sob o olhar da filosofia espírita, todas as ligações que existem entre o cristianismo de Jesus de Nazaré e o Espiritismo. Em nosso grupo de estudos em filosofia espírita, estudamos também o processo de mudanças ocorridas nos ensinamentos de Jesus durante os primeiros séculos após a morte do Mestre, e também durante toda a Idade Média. Visite o nosso site e você terá acesso aos programas de estudo do projeto Estudos Filosóficos Espíritas. Após o livro A Dois Mil Anos, onde o personagem Publio Lentulus, já idoso, morre com sua família em Pompeia, esse espírito renasce na personalidade de Nestório, escravo grego. Em seguida, Emmanuel diz de sua existência na personalidade de Basílio, no livro Ave Cristo, e do padre Damiano, no livro Renúncia. Muito tempo passou antes que Emmanuel revelasse a sua existência na personalidade do padre Manuel da Nóbrega, um dos fundadores da cidade de São Paulo. Antes dessa existência, ele também menciona uma vida obscura na pessoa de um missionário em terras brasileiras, no sentido de preparar-se para a reencarnação de Nóbrega. Eu fiz um estudo acerca das ligações de Emmanuel com Paulo de Tarso e porque o primeiro dá o nome de Paulo à cidade de São Paulo. Veja esse artigo em nosso blog filosofandocotidiano.blogspot.com ou entre neste blog através do nosso site. Muito bem. Confiamos na palavra desse Espírito que abriu o seu coração, como nós já dissemos, e revelou a sua saga em meio aos momentos mais tormentosos da história humana. E quando ele se revela ao médium Chico Xavier como coordenador dos trabalhos voltados à ética e moral espíritas no Brasil, num desenvolvimento natural do Evangelho de Jesus e do Evangelho segundo o Espiritismo em terras brasileiras, sem dúvida que compreendemos os laços profundos que nos unem a esse coração tão querido que, após lutar contra si mesmo, imerso nos desequilíbrios do poder e da ambição, volta-se para Jesus como filho pródigo da parábola e assume a mais penosa missão que poderia almejar, ensinar ética e moral a um povo acostumado a ser contraventor desses valores. Nós, o povo brasileiro. Por isso, caro internauta, os ensinamentos desse Espírito jamais serão desatualizados, nunca cairão em desuso, pois jamais precisamos tanto de suas orientações quanto agora. O povo do Brasil não é o povo escolhido, nem o Brasil é a nova terra prometida, como faz crer um outro livro lançado há muitos anos. O povo do Brasil é altamente e profundamente comprometido com a ética e a moral. A nossa triste história é um retrato disso. Por isso, estamos vivendo os momentos mais graves da nossa existência como cidadãos brasileiros, em meio a terríveis exemplos de corrupção e criminalidade entre os nossos governantes. Governantes esses, eleitos pela população deste país. Assista também a nossa série de dois programas do Filosofando sobre filosofia política aqui na TV Mundo Maior. Estude, pesquise, ligue-se com os instrutores maiores da espiritualidade e quando chegar a hora de escolher os nossos governantes, vista a camisa do Brasil, limpo e honesto, trabalhador e ético, como queremos que o nosso país seja. Ficamos por aqui. Escreva-nos, dê-nos as suas sugestões. Até mais! Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.